Fala aí, torcida Tricolô, como é que você está, cara? Belezinha? Para tudo, para tudo, para tudo, rapaz! Hoje é dia de Fla-Flu, é dia que o Rio de Janeiro para, porque o Fluminense e o Flamengo vão se enfrentar, né? Você vai saber nesse vídeo como vem o Fluminense para enfrentar o Flamengo, jogo hoje às 7 horas no Premiere, beleza, galera? Então, é isso, sem mais delongas, eu quero já te pedir para se inscrever aqui no Hora do Flú, rapaz, é um prazer muito grande ter a sua presença aqui. Não esqueça também de ativar o sino intricolor para todas as notificações e já comece a entrar no clima, meu amigo, já comece a entrar no clima, porque é clássico, né? E clássico você já viu, né? E aí, confiante pela vitória do Flusão? Quero saber a sua visão aí nos comentários, sem esquecer de deixar o like logo abaixo no vídeo, o like nos ajuda demais, tá, pessoal? Vamos lá, gente, Fluminense enfrenta o Flamengo hoje, claro, vai ser um jogo, um clássico meio atípico, né? Porque o Flamengo provavelmente vai vir com um time bem diferente, né? Do que o time titular. Mas, até o time alternativo do Império do Mal atualmente é um bom time, então Fluminense precisa ficar ligado. Obviamente, com o time alternativo, né? Saiu a notícia ontem que até o Pedro, ele pode não jogar no jogo, deve ser poupado. A gente vai ver aí um Flamengo meio, né? Mais ou menos. Então, o Fluminense aumenta muito mais aqui, meus amigos, a nossa responsabilidade de mandar nesse jogo e vencer. Obviamente, o Fla-Flu você vai olhar de uma maneira diferente. Fla-Flu não se joga, né? Fla-Flu se vence. Não adianta nada, o Fluminense, nossa, meteu 20 bolas na trave, criou 50 chances, mas perdeu o jogo por 1x0. Não, Fla-Flu você tem que vencer. Fla-Flu você tem que vencer, porque são os três pontos. A gente já venceu o Flamengo, né? Nesse Campeonato Brasileiro, com o gol do André, lá no Fizinho, lá em Itaquera. Nós vencemos, então, se vencer, 100% em cima do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O que eu quero muito, ah, o título venceu do Flamengo. Não, meu querido, é porque a gente precisa dessa vitória pra ficar lá em cima, buscar a nossa vaga na Libertadores. Não tem título de vencer o Flamengo. E vencer Fla-Flu é normal, né? Gente, olha, a gente deixando tudo de lado, obviamente a gente tem que reconhecer, né? O brinco aqui, ah, ganhar Fla-Flu é normal, isso mesmo. Mas o Fluminense não vem demonstrando uma evolução mais. O Fluminense, na minha visão, vem atuando de maneira muito ruim. Sim, o último jogo mesmo, né, do Atlético Paranaense, foi uma partida muito triste de se ver. E eu espero que contra o Flamengo, o Fluminense vença o jogo. Mas que jogue bola. Vá vencer o jogo, né? Não fique se defendendo. Não fique ali com medo de jogar bola. Não, o Fluminense tem que se impor como Fluminense e ir pra cima do Flamengo e jogar bola. Uma coisa que eu acho que está faltando no time do Fluminense. E jogar bola aqui, galera, não é da lambreta, da caneta. Mas é se dispor a vencer e procurar vencer a partida. Não ficar com a bunda lá atrás esperando algumas oportunidadezinhas pra sair no contra-ataque. Algo que não acontece, né? O Fluminense não tem essa transição muito rápida. Então o que a gente quer ver é um Fluminense que esteja disposto a entrar dentro do campo e vencer a partida. O Fluminense precisa muito desses três pontos. Logo após, já é o Santos o jogo a menos que o Fluminense tem. Então o Fluminense precisa dessa sequenciazinha para ficarmos lá em cima de olho na nossa Libertadores para a próxima temporada. Beleza, Thiagão, entendi. Então o Fluminense hoje tem que vencer o jogo. Tem que se dispor, né, galera? Tem que falar assim, olha, eu vou vencer o jogo. Ah, não venceu. Beleza. Mas eu quero, né, a galera que estiver no estádio hoje olhar para o Fluminense e falar, não, mas o Fluminense hoje foi para cima, não se omitiu, né? A gente não pode se omitir. O Fluminense tem que buscar a vitória. É isso que a gente quer, tá? E como vem o Fluminense? Bom, um dos destaques hoje vai ser o Carrasco, né? Para quem não sabe a história do Carrasco é o seguinte. John Kennedy tem uma fama de fazer gol no Flamengo, nas categorias de base. Mas é, não é uma faminha, não. O moleque, quando vê a camisa do Flamengo, ele realmente na base sempre demonstrou fazer muitos gols. Tanto é que ele é conhecido lá como o Carrasco do Flamengo na base, né? E sim, ele deve ser o titular hoje para o jogo contra o Flamengo. Será que nós vamos ver o Carrasco do Flamengo da base agora no profissional? Seria sensacional o Fluminense vencer o jogo com o gol do John Kennedy, o Carrasco. Seria demais. Seria muito maneiro. E, né, galera? Um sinal muito interessante do que a gente espera de John Kennedy com a camisa do Fluminense. Então, o John Kennedy deve ser o titular. Caio Paulista é mantido no time, segundo o Globo Esporte.com. E também Luiz Henrique. Caio Paulista do céu. Pelo amor de Deus, hein? Ninguém aguenta mais uma partida ruim sua, não, meu filho. Vamos lutar aí pelo amor, hein? E também, no meio de campo, nós vamos ter ali a presença de John Arias, né? Iago Felipe e André. André que, de longe, é um dos grandes jogadores hoje com a camisa do Fluminense. Na zaga, nós poderemos, quem sabe, né? Ter novidade. Quem sabe a gente pode ir até de David Braz e Manuel, meu amigo. Mas eu acredito que nós vamos de Lucas Clara e David Braz. Eu acredito. É algo que eu acredito aqui, tá? Mas pode ser Manuel e David Braz. Porque David Braz jogou no lugar do Lucas Clara também no jogo contra o Atlético Paranense. Nino está fora. Não conseguiu se recuperar daquela pancada na cabeça, onde ficou com o olho igual do Roque Balboa. Para quem assistiu, sabe do que eu estou falando. O olho realmente ficou daquele jeito. Nas laterais, nós vamos ter ali a presença de Samuel Xavier na direita e Marlon na esquerda. Marlon, Fla-Flu. Se fizer um bom Fla-Flu, acho que você começa a se firmar na baga, tá? Então, esse jogo é muito importante para o Marlon. E no gol, nós vamos ter o Marcos Felipe, que se envolveu, né? Não sei se é uma polêmica. Ele deu um RT. Não foi um RT, né? Ele repostou uma parada de um flamenguista falando que o cara era flamenguista, que ele agarrava muito e tal. Ele repostou isso. A torcida ficou um pouco chateada. Eu, particularmente, não vi muito problema, não. Mas, Marcos Felipe, se acontecer alguma coisa hoje, meu amigo, contra o Flamengo, se for der aqueles molezinhos que, de vez em quando, você curte, né, Marcos Felipe, vai pegar muito mal para você depois dessa postagem do flamenguista lá. Então, defenda tudo, meu amigo. Pegue até vento peneirado nesse jogo. Até sinal de Wi-Fi, meu filho. Você vai ter que se virar, porque vai dar ruim para você. Então, gente, esse é o time. Tiago, e o Flamengo? Não divulgou a lista de relacionados, tá, pessoal? Então, deve vir com o time muito, muito diferente, né? Vamos ver. Neste caso, acredito que o Fluminense vai ter uma responsabilidade bem maior da vitória. Porque, tu imagina, os flamenguistas aqui da Serra Elétrica, como eles vão ficar se o Fluminense perder para o time reserva do Flamengo. Então, não é isso que eu quero. O Fluminense se impõe, pelo amor de Deus. Vai para cima e vença esse jogo. 3 pontos, 100% no Flamengo no campeonato. Lá lá, o Fluminense não ganhou. Então, é isso que a gente quer, tá? Pelo amor de Deus. Continuando aqui, né? Vamos só falar no seguinte. Meu palpite para o jogo de hoje é simplão. 1 a 0. Gol do John Kennedy, beleza? Para o Carrasco, né? Vai ser muito bom para uma festa bonita da torcida do Fluminense no Maracanã. Para a galera sair feliz, finalmente feliz de um jogo do Fluminense no Maracanã. Que é o que ainda não aconteceu. Perdeu para o Fortaleza em casa, empatou o Atlético Goianiense. Espero que saiam ali felizes com uma vitória, um Fla-Flu. Como que está a sua expectativa para esse jogo? Coloque nos comentários. Eu sou Thiago Ferreira. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Ganhar Fla-Flu é normal. E espero que nós veremos isso hoje, tá galera? Fiquem todos bem. E tchau. Valeu, pessoal.